Edneia Macedo Baila Inveci Conmigo A festa só começou Baila, baila comigo Baila, baila de amor Baila, baila comigo Baila, baila de amor Baila, baila comigo Baila, baila de amor Baila e mexe comigo A festa só começou Aue, 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 aue Aue, aue, aue Aue, aue, aue Aue, aue, aue Aue, aue Atenção minha gente, no que eu vou te falar Seguindo este ritmo, bota pra quebrar Virando para o lado, virando para o outro Agora eu quero ouvir todos vocês Comigo bailar Baila, baila comigo Baila, baila, diamo Baila, baila comigo Baila, baila, diamo Baila, baila comigo Baila, baila, diamo Baila, baila comigo A festa é só como eu sou Baila, baila comigo Baila, baila, diamo Baila, baila comigo Baila, baila, diamo Baila, baila comigo Baila, baila, diamo Baila e mexe comigo A festa só como sou